Uma ação conjunta das polícias civil e militar apreendeu um adolescente investigado por ato análogo a homicídio em Medina. É, deixa eu chamar o Fantônia aqui que ele vai contar esse caso. É, a história do ato análogo é porque a gente já sabe os dobramentos da lei, o tratamento que requer de um adolescente. Mas o fato é que tem um homicídio aí, né Fantônia? Exatamente no comércio. Nós falamos aqui no Balanço Geral a respeito de um cidadão que estava na barbearia, foi assassinado com disparo de arma de fogo, em seguida o suspeito fugiu e aí a polícia começou o trabalho, aquele trabalho de formiguinha, de levantar as informações, chegou-se à conclusão que tratava-se de um adolescente infrator que pertence a um grupo, uma gangue, que tenta se estabelecer, tenta sobreviver à base do tráfico de drogas na cidade de Nanuque e aí a polícia identificou o adolescente. A polícia militar foi lá e conseguiu apreender esse adolescente que foi entregue na delegacia e aí a equipe comandada pelo delegado Danilo Fernandes falou, não, pode achar que aqui agora a gente resolve. E foi feito, foi instaurado o inquérito com o pedido ao Ministério Público que amparou a necessidade de tirar a liberdade provisoriamente desse adolescente. O judiciário veio em cima e ratificou o pedido e ele foi transferido, Nicol Médio, de Medina. Sabe onde é que ele está, Nicol Médio? Nicol Médio está aí pertinho de você, está no Centro Socio-Educativo de Governo do Valadares, a disposição da Justiça, até que as investigações sejam concluídas e ele vai passar pelo processo de ressocialização. Então, Nicol Médio, cumprindo aquela determinação e aquele compromisso que a gente tem de acompanhar, a gente registra o fato, mas a gente acompanha também a questão do inquérito, a instrução processual, até que se chegue um veredito final de todo o ciclo de avaliação de um ato criminoso, ou no caso aqui um ato delituoso, porque é praticado por um adolescente infrator, nós estamos noticiando e trazendo. Conforme a gente sempre diz, Nicol Médio, pode reinar o silêncio, mas não reina inércia. E aqui uma prova, a polícia trabalhou silenciosamente até conseguir a internação desse adolescente numa unidade para ressocialização e vamos esperar que ele entenda a mensagem da qual ele vai receber a partir de agora, Nicol Médio. É, e que ao sair dessa internação, né, Fantônio, que saia uma pessoa bem intencionada, né, no convívio social, né, saber que não se pode fazer isso, né. É. Obrigado, fã, Tony Pessoa. Obrigado, fã, 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 fã Tchau.